Salmos 23, 1-6 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigerar minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, ungis a minha cabeça com óleo, o meu cálix transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Preparas uma mesa perade. Seja igual, não tenha dinheiro, não tenha tempo. platform secondo o cerdo te passa, Seja igual que o material te passa e 집에 ir llena Obrigado.